A correda é pra chutar a porta. Peço força, por favor. Eu falhei. Vamos tentar forçar. Eu falhei. Falei de novo. Nós somos a caverna. Que caverna? O futuro da caverna. Nós somos a caverna. Caverna. Eu olhei nos seus olhos e eu sei que não era você. Terei insanidade, Lula. Essa foto daí foi... Nossa, o que te chamou então, né? Ah, não, não. Tô seguindo o gulinho do cacetinho pra ele. Mais uma. Você tá com fã mesmo, hein? Tô falando aí, tô falando com a estante ali, ó. Tô falando com a estante ali, ó. Tô falando com a estante lá.